E hoje é sexta-feira, dia de Cariocando. Vamos aliviar um pouquinho, porque a Isabel e Benito, nossa amiga que está de férias, foi até o Morro Santa Marta, na Zona Sul, e encontrou um povo animado e outras curiosidades. Deixa eu ver. Cariocando. Oferecimento Presonique. Aniversário Presonique. O evento mais esperado do ano. Mais que nada, sai da minha frente, que eu vou passar. Aqui só tem fruta bonita, olha só o caqui, olha só a manga de Oxerac, eu adoro o cheirinho de manga. Seu Almir, é bom morar por aqui? É ótimo, excelente. Aqui é nota mil. Almir, tua banana é bonita, Almir. Gostou da minha banana? A banana do meu tio Almir faz sucesso há muitos anos. Gostei, olha só. A minha banana da Zona Sul. Eita! Passando um cafezinho aqui na hora. É feito com manjiriova, traga uma manjiriova lá do Ceará e bota, fica bom. É uma erva que tem lá, que vai aumentar o café. É o Viagra do Brasileiro. Gente, é bom mesmo. Toma aí, Gonzaga, vê se melhora na qualidade de vida a manjiriova. É, a manjiriova do Gil, você é boa, rapaz. E como eu sou uma garota esperta, eu resolvi encontrar com um amigo meu que conhece tudo aqui do Dona Marta. Nasceu aqui, mora aqui e é guia daqui, Gilson Fumaça. Você sabe do Santo Amar. Que é um morro muito íngreme. É, é uma das favelas mais íngreme do Rio de Janeiro. Uma das favelas mais conhecidas da Zona Sul e do Rio de Janeiro e é escolhida para o Michael Jackson gravar o clipe dele, que a gente adora. A primeira unidade de polícia pacificadora também no Santa Marta. Então é uma comunidade que a gente escolheu para o Cariocando e não foi à toa. Olha só que bacana. Aqui, projeto social funciona e muito. É um projeto chamado Coração, que é cor barra ação, que foi desenvolvido pela Daniela Reis. Tem três meses ensinando elas fazendo de pintar, e agora elas estão pintando. Qual é a tua cor preferida? Vermelho. É a cor do coração. A gente está descendo aqui na estação de número 3. E aqui tem dois pontos para a gente conhecer nessa estação. Primeiro, a casa de uma senhora muito conhecida aqui. É, Maria Helena. A casa dos relógios. Olha por que a casa é a casa dos relógios. São quantos relógios aqui? 282. A senhora lembra qual foi o primeiro dessa coleção toda? Qual é o mais velho? É aquele grandão de pulso. Ah, aquele famoso que todo mundo já teve em casa. Está aqui, ó. Me lembro muito bem, dona Lourdes, minha mãe. Olha só. Não é só a senhora que tem um relógio desse na parede, não. Saca só. Eu fiquei sabendo que a senhora não é muito pontual, não. É verdade? Não sou, não. Só anda atrasada. Imagina se não tivesse relógio, minha gente. O Márcio é um empreendedor. Além de ser o guia aqui da comunidade, ele também tem um hostel. Olha só. O pessoal pode ficar hospedado aqui. Muita gente gosta de ficar aqui? Gosto porque é um hospedado de experiência diferenciada. Essa paisagem, meu amigo, não é qualquer hotel que tem aqui, não. Pelo amor de Deus. Aqui é um dos quartos. Com licença. Com vontade. Que eu vou ter que experimentar para ver se essa cama é boa mesmo. Pô, essa daqui não tem escadinha. Tu vai me sacanear, hein? Vamos lá. Deixa eu ver. Olha só. Olha, meu amigo. Dá para deitar aqui. Fica olhando a vista. E agora a próxima parada, saca só. Au! Michael Jackson. A gente está chegando perto da laja. Já dá para perceber que aqui já tem lojinha e é ponto marcado para turismo. Um desenho de um menininho de 11 aninhos. Ele fez o mapa da favela com o Michael no meio, o bondinho, as estações. Aqui o Igor Miranda, o artista. Cadê os famosos que frequentaram aqui? Toma, ele assinou aqui. Assinou aqui. Quem mais? Aqui o Icky que fez a estátua do Michael, né? Sim. O Romero Brito. Então agora também vou deixar a minha marca registrada aqui, ó. Vamos lá. Vou na laje do Michael. Você acha que eu vou de roupa normal? Exatamente aqui onde ele gravou. Aqui onde ele gravou as cenas do clipe, quando ele esteve aqui em 1996. Eu andava, dançava, fazia os passos aqui. E o povo dando tchau, Michael. Dedo na cara. Pegamos onde? Aqui é a Praça do Cantão. Aqui acontece diversos eventos culturais, pagode, forró, teatro, bailar de filhos de modas. Aqui é a quadra da Escola de Samba, Moura Cidade Unida de Santa Marta. Tem baile de funk aqui? Tem baile de funk aqui. A Isabelle é baile de favela. E o Fumaça é baile de favela. Elisa Maria é baile de favela. Esse foi mais um cariocando com a Isabelle. O Fumaça acha que a gente é tipo da comunidade. Ele desce assim, ó. E a gente tá quase se arrastando já aqui. Olha só, mas tá doendo a perna. Cariocando. Oferecimento Presonique. Aniversário Presonique. O evento mais esperado do ano.